Olá a todos, hoje são dia 17 de dezembro de 2019, pelas águas do Alto Solimões, ali vai comprar de máximo, aqui o Edson Gomes com mais uma filmagem mostrando as madeiras descendo o rio Solimões, as enchentes, o rio Solimões começa a encher e começam a vir essas madeiras descendo, que é algo perigosíssimo para navegação, principalmente à noite, podemos visualizar que é um dia bonito, porém o rio com muita madeira, olha lá, toda a extensão do rio podemos ver as madeiras, aqui eu boto uma imagem mais longa, sem o zoom e aqui com o zoom, então tudo isso são madeiras descendo, chama-se paliçada, desce muriuaru, que é uma planta que fica artificialmente em cima da água, são as folhas, desce madeira, troncos de toneladas, troncos que tem 100, 200, 300 quilos ou toneladas, troncos de todas as espessuras, e geralmente esse movimento acontece que esses troncos vêm do Alto Solimões, de Tabatinga para cá, vem descendo para o Feijual, essas regiões que vêm de lá para cá, o Maniaçu, e chega até aqui do Piranha, que é as regiões que tem aqui na beira do rio, e vem para cá, passa por aqui, pelo Belo Solimões, seguindo o destino de Manaus, que é onde desce o rio, algumas madeiras vêm para a lateral, aí vão vindo, vão vindo, junto com as paliçadas que são capim, né, que sai dentro do charco, vão vindo para a direção da lateral, e outras dessas pegando pelo meio, que elas pegam o canal, podem ver que ela, vai essa do canal do rio, onde está o canal mais fundo, geralmente tem a correnteza e puxa, e outras vêm para a direção que o vento bate, vindo para as laterais do rio, para as margens do rio, mas isso aí é um dos fenômenos que acontecem aqui na Amazônia, então eu sempre estou filmando, mostrando as particularidades da Amazônia, Rio Solimões, Alto Solimões, mais uma filmagem de Edson Gomes.